Foi realizada ontem à noite uma audiência pública no bairro Nova Descoberta, em Tijucas, para discutir assuntos relacionados a SC 410 e SC 108. As duas importantes rodovias ligam os municípios de Tijucas, Canelinha, São João Batista, Nova Trento, Major Gersino e Angelina. O objetivo do encontro foi debater e buscar melhorias na infraestrutura, fiscalização policial, sinalização, iluminação e obras dos trevos de acesso. As rodovias, a 410 e a 108, os municípios que envolvem, todos organizados, empresas, um polo calçadista de fama nacional e internacional, turismo cultural e religioso. E essa população precisa não de uma conserva, não de um tapa-buraco, mas de um projeto de revitalização consistente. Um governo do Estado que aplicou quase meio bilhão de reais nas rodovias federais tem por obrigação dar atenção nos projetos e na execução das obras das SCs. Então essa é a prioridade e ouvir esses encaminhamentos, essas sugestões, até desenho de projeto é a parte mais rica dessa audiência pública que a gente vai continuar cobrando esses encaminhamentos por parte do governo do Estado. O encontro foi aberto à população e contou com a presença de autoridades políticas, empresários, líderes assistenciais e comerciantes do Vale do Rio Tijucas, Costa Esmeralda e municípios interessados nas melhorias. Existe essa reivindicação da revitalização da 410 e hoje, nessa audiência pública, ele vem confirmar, consolidar essas reivindicações. Com certeza saímos daqui felizes pelo movimento todo e saímos daqui com a certeza que a comissão vai continuar cobrando, vai continuar trabalhando, porque tudo que o secretário nos pediu nós fizemos. Montamos o relatório, entregamos os projetos, agora a gente espera do governo estadual, de quem tem a caneta na mão, executar as obras esperadas, aqui para a SC 108 de Majora Nova Trento e a 410 de Nova Trento a Tijucas. Nós precisamos sim continuar fazendo essas reivindicações em todo o acesso da SC 410 quanto a 108, não só para a segurança dos nossos munícipes, mas também para os turistas que aqui nos visitam.